Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar. Hoje nós vamos conversar com a Natália Magalhães. Ela é fundadora de uma clínica de estética que leva o seu próprio nome, Natália Magalhães. Olá, tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Legal, Natália. Para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o nosso público como foi que surgiu, então, a sua própria clínica, qual é que foi esse processo de fundação. Explica para a gente qual é a principal área de atuação. Tudo aconteceu, era um sonho adormecido, eu me formei direito, mas não cheguei a exercer e resolvi investir nesse sonho que eu tinha, que era estética. Então, atendi em domicílio, em torno de um ano atendi em domicílio. Em 2018, eu abri minha clínica, estou até hoje. Eu atuo na área de tratamento de pele e sobrancelha. Legal, e conta para a gente, nessa jornada, nessa caminhada, até os dias de hoje, eu imagino que foram vários desafios superados, é ou não é? Afinal, a concorrência é enorme. Então, fala um pouquinho para a gente desses desafios, dessas barreiras que você conseguiu superar durante essa caminhada até hoje em dia e também qual é o diferencial da sua clínica. O grande, assim, empecilho foi o financeiro, que a gente precisa investir para fazer curso. Fui começando aos poucos, então fui investindo, 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 me especializando cada vez mais. A coisa foi aumentando, aumentando. Trabalho com horário marcado, cada cliente tem seu horário comigo. O diferencial que, assim, eu foco muito é no meu atendimento com o cliente. Cada cliente tem seu horário comigo, tem minha atenção com o cliente. Eu investo em produtos dermatológicos, que são produtos de alta qualidade em tudo o que eu faço, seja em tratamento de pele ou sobrancelha. E eu penso o seguinte, concorrência, eu não viso muito essa questão de concorrência. A gente tem que trabalhar com amor pelo que faz e trabalhar com produto de qualidade, que tudo dá certo, que tudo flui. Sem dúvida, é importante isso. Olha só, eu tenho feito muitas entrevistas aqui no Empresários de Sucesso, Especialmente os profissionais das áreas da saúde e da estética, têm relatado alterações importantes e substanciais na forma de atendimento. Por que isso? Para respeitar as orientações de respeito à legislação e também às normas sanitárias. Conta um pouquinho para a gente como você teve que alterar o seu processo e o seu ritmo de trabalho. Houve redução nos atendimentos, distanciamento social. Explica um pouquinho para a gente como você teve que se adaptar a essa nova rotina. Aqui na clínica, a gente trabalha com tudo descartável, com tudo esterilizável, mas tudo teve que ser modificado, né? Tem que ser melhorado. Distanciamento, a questão de um horário para outro cliente ser mais distante, a questão do álcool em gel, a questão do álcool para ambiente, tudo foi modificado, tudo foi mexido, a agenda foi mexida, tudo para respeitar as normas e respeitar a questão do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, mas nada complicou. A gente só fez melhorar ainda mais o serviço e sempre disponibilizar o álcool, mostrar ao cliente que tudo é descartável, que tudo é esterilizável. Isso é muito importante. E aqui na clínica, a gente foca bem nisso. Tá, conta para a gente como você tem feito para auxiliar o seu trabalho por meio das plataformas digitais e as ferramentas virtuais. Como isso tem ajudado você no dia a dia? Inclusive, dando dicas para as pessoas que já fizeram procedimentos aí na sua clínica. Conta para a gente. Antes, eu não focava muito em rede social, mas eu vi que é uma plataforma maravilhosa para o cliente ver o meu serviço, ver o tratamento que acontece com cada cliente. Então, eu foquei muito, de uns anos para cá, eu foquei muito nessas redes sociais, nessa plataforma, porque o cliente precisa sentir a segurança do meu trabalho, do meu serviço. E eu consigo passar isso nas redes sociais, por meio do Instagram, por meio de cada atendimento com o cliente no WhatsApp. Se o cliente faz um tratamento comigo, ele tem todo o suporte comigo via WhatsApp. Então, assim, isso deixa o cliente muito seguro em qualquer procedimento que ele for fazer comigo. Isso é muito importante. Legal. Natália, vamos falar um pouquinho de futuro? Queria que você compartilhasse com a gente quais são as expectativas e se há planos de expansão e curso. Fala para a gente. É, eu estou pensando muito nisso ultimamente, porque, assim, a minha trajetória não foi nada fácil. E quando a gente vai vendo tudo acontecer, a gente fica muito feliz e mostra que eu estou no caminho certo. E eu quero poder ajudar outras pessoas que, como eu, na época precisavam de ajuda. Então, eu quero mostrar meu conhecimento, quero expandir mais a clínica para poder ter espaço para atendimento e cursos. E estou focando nisso agora em 2021, se Deus quiser dar tudo certo. É isso aí, Natália. Natália, sinta-se convidada para participar de outras edições do programa, justamente para falar dessas etapas que, certamente, você vai conseguir cumprir. Tá legal? Muito obrigado pela participação. Parabéns mais uma vez e boa sorte. Muito obrigada, Daniel. Eu conversei com a Natália Magalhães. Ela é fundadora de uma clínica de estética que leva o seu próprio nome, Natália Magalhães. A Natália Magalhães, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. A Natália Magalhães, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.